Bom dia, linda! Bom dia, linda! Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favorzão pra vocês. Eu tô com um projeto novo aí de um site. Lá tem várias notícias de games, inclusive do Warzone. Tão saindo as notícias todas lá. Todos os Vs estão sendo notificados por lá também. Então, tá muito legal. Acesse aí. O link tá aí na descrição e eu vou deixar no comentário fixado também, beleza? Então dá uma conferida lá. É nóis! Eu criei uma classe da SPR, que ela é simplesmente fantástica pra jogar de perto. E eu resolvi trazer essa classe aqui pra vocês, né? É a classe que eu tenho usado aí nos últimos tempos. Eu tô testando, tô brincando com outras classes, então... Eu vou trazer aqui. E eu resolvi mudar um pouco o formato do vídeo, né? Trazer essa introduçãozinha aqui, mostrando as classes e tudo mais, que eu acho que fica daorinha também, né? Então o vídeo de hoje vai ser basicamente um highlight com essa classe, beleza? Então se liga. Aqui eu uso o cano Dragon. Laser tático tem que ter pra ficar mais rápida. A mira, solo zero. Essa é a melhor mira que tem, a padrãozinha. Coronha, terceira coronha, pra dar mais velocidade de mira. E por último, o ferrolho aqui, ó. Cara, essa classe tem um alcance muito ruim. Então, tipo assim, pra tiro de longa distância, você não vai dar conta. Essa classe é basicamente pra você sair correndo, dando quickscope, beleza? Eu tô com uma outra classe aqui que eu tô planejando, mas ela vai ficar pra outro vídeo. Então, por enquanto, dá uma brincada com essa classe aí e me conta o que vocês acharam, beleza? É nóis, tamo junto e bora pro vídeo. E aí você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Ah, não, Thiago. Aí você foi juvenil, pô. Não consigo comprar um vant, ok? Fora que tu comprou a caixa pro Ogro, mas não comprou o Ogro, né? É Fugminich! Nossa! Só tomou o Rokino. Iluminou o Sniper na gente? Tô caindo no buraco do Hortinho. No buraco do Hortinho. É. Nossa, tá com um de vida aqui, guys, no carro, ó. Ah, matei. Em cima, em cima. Sabia que eu tava ouvindo... Ah, para, né, filhão. Porra! O cara até quitou depois dessa. Não, não. Pinei, velho. Derrubei. Cadê? Ah, tá. Pegar o carro aqui, ó. Ele vai subir e vai descer pra lá, ó, co... Já era, já era. O cara já me viu dentro do palco. Aí, aí, aí. Cadê? Pro canto de... Foi, 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 foi. Tá na... Probe! O cara tá aí, ó. Não contou pra mim, velho. Sem colete. Foi, foi. Como é que ele tirou no FH, é, cê? O cara tá no local, tá? Não. O Hortinho já tá lá pra cima deles, já. Pra cima deles, Hortinho, já. Lá de trás do azul, da gente. Lá de onde a gente veio. Boa. Ouviram? Da onde, que eu tô tirando você? Derrubei esse aí. Beleza. Como é que ele não morreu, brother? Pelo amor de Deus. Tem um vagabundo aqui comigo. Ah, nem, ó. A última bala. Porra. Ah, é um doidinho aqui, ó. Sozinho, tá? Já foi, já foi. Eu B1 aqui. Lá em cima, ó. Deu na casinha, deu na casinha? Tem um, deu na casinha. Da casinha, tem. Vou finalizar. Vé, helicóptero, helicóptero. Pega aqui, pega aqui, helicóptero. Derrubei um. Ah, eu já vim lá. Eu já vim lá. Desumilde. Aqui é 1.500 ainda. Tem dinheiro aí, cocô? Tem, milzão. Aqui foi. Vou pegar meu carrinho da maconha e vamos. Opa. Só agora? Ô, clipe aí, por favor, mano. Dá moral, velho. Meu Deus, eu não fiz isso, velho. Sério. Nossa senhora. Agora eu pujo a Viota, manda. Te dá, dá. Nada, nada. Vou ficar orgulhoso. Mano, podia sentar esse aqui também, né? Mas daí, eu sou isso. Vai, vai. Cadê? Lá, ó. Aí, tá aí, tá aí. Passou. Oi, oi, oi. O que é isso? De onde? Meu Deus. Lá de cima, ó. Lá de cima. Tem cara em cima. Caralho. Se tiver alguém marcando aqui, eu tô fudido. Agora eu sei pro Jovem Horta. Ele ficou orgulhoso. Tem gente que se não é pernado. Se morreu. Caralho, é dentro. Ele tem um louco, um louco. Meu filho, eu tô fudido. Fudido, papai. Entrou? É, 4x1. Cadê ele? Pô, ganhei, mas vamos ganhar matando seis, né? Foi eu, matei seis. Tá aqui, ó. Vou dar ali um quickscopezão na cara dele. Tu achou ele já? Achei, pô. Tá aqui embaixo. É, aqui a gente ganha, né? Aqui é gostosinho, né, véi? Aqui é... Aqui é tranquilinho, pô. Nossa, olha o time inteirinho ali, véi. Ah, se eu tivesse uma sniper na loja ali, ó. Na lojinha. Aí o jogo pega e me dá um sniper. Que isso? Ah! Derrubei esse doido aí. Tinha uma bala agora. Eu tenho muita bala nele, meu. Tem esse doido aí e acabou. Peguei. Caralho! É doido, é. Peguei. Matou? Matei. Mamou da mesa lá pra alguém. Certeza. Mamou mesmo, finalizei. Ó, os caras estão em cima da casa ali no verde, ó. Matei aquele ali. Tá, tá... Aê, morri. Fui de ver. Sane um... Não sei onde eu tô tomando, mano. Só tô tomando. Só tomando, só tomando, só tomando. Tô passando fogo aqui. Controla um, tá ligado? Os caras estão em cima da sniper, é isso mesmo? Chora, chora. Controla um. Os caras estão em cima da sniper, véi. Só as rox e tryhard me puxando aqui. Clica, clica. Ah, mal. O cara, clica, 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 clica. Ai, morreu. Cadê? Ali, 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 ali. Só da body, só da body, só da body. Boa. Faz o Zé Vila, faz o Zé Vila, foda. Passa, passa, passa na loja aí, mano. Como se eu fosse um casseco sozinho. Nas costas, nas costas, nas costas. Porra. Só vai eu aí, só vai eu aí. Nunca pedi nada pra vocês, mano. É, da última vez que eu salvei você, eu morri. Então vai tomar no seu cu. Topo do Fred lá, derrubei um. Ó, a granada tá aqui, gurizada. Eu vou puxar lá pra... Caralho. Tem uns na rua, tem uns na rua. Derrubei um, derrubei um. Shield. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vou roxar, vou roxar. Morreu, 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 morreu. Obrigado pelos bits, mano. Levei, 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 levei. A pessoa que eu deitei, ah, mano, nem adiantou eu. Ah, foda. Caralho, o maluco nem caiu, tu já finalizou. Tá ligado, né? Finalização no ar. Ó o carro. Tinha cara aqui, não, não. Tô cheatado. Tô cheatado pra quem? Mano, esse SPR, se eu acertar de longe, é impossível, velho. Sim. Eu já acertei dois caras de longe, mano. Eu esqueci de falar, mas tá mais duro. SPR é horroroso e você acerta os tiros ainda. Eu falei pra você que estaram os caras tuas. Cara, eu tô marcando só nesse golpe, mano. Wait a minute. Caralho, mano. O que mais metiu, velho? Eu tô jogando quad. Eu tô jogando quad.